O azulinho ainda está lá na carroça. Ele está dentro da carroça, sim. Eu faço um ready para um celular ao mesmo quando ele sair para fora. Se você olhar alguma coisa assim à cintura, interessante. Ele era um prisioneiro que está com tu. Ele parece-me aqui. É, pô, rouba-me a picha. Já não sobra mais nada. Olha, agora temos uma carroça. E temos um cavalo para puxar a carroça, exatamente. E um boi. E outro coego. Pude, dá-me ele. O Brian está bué de contente. Senta-se logo aqui à frente. Compa. O urso passa por mim. Eu meto as mãos no ar. Eu ainda estou amarrado, por favor. Ei! Pode sair uma dentada, uma merda qualquer. Eu tenho aquilo. Olá, meu nome é professor Brian Goodspeed. Como você está, amigo? Já tive melhores dias, mas estou um bocado melhor agora do que estava há umas horas atrás. E aperto a minha mão. Isso é bom de saber! Como é o teu pai? Teu pequeno amigo amigo? Não é meu pai. Oh! Ele é um cara. Ele é apenas frio. O urso transforma-se no leão. Você vai ver a voz do Mufasa. É a minha voz. Ok. Com dois caros colegas. Bom dia, bom dia. Primeiramente, agradeço-vos muito a vossa cooperação da liberdade, tanto minha como do meu colega ali. Meu nome é Sandro, mas podem me chamar de Ju. E quem são vocês? Bom, meu amigo. Primeiro de tudo, preciso agradecer-vos pela sua contribuição com a sua mão. Agora, eu sou o professor Brian. Este pequeno filho é Jillian. Ela é uma, muito, muito, snicka e, na verdade, muito morta. Um amigo de nós. Ela fez um trabalho muito divertido com esse cara. Este aqui é o nosso amigo pequeno do Mufasa. Seu nome é Stu. É um micanete. Não um Mufasa. Sim, certo. Então, este meu amigo pequeno febre aqui é a Miss Karin. E ela também está muito morta com a sua staff. Então, eu fico cuidado se eu fosse você. O que me faz com confusão é nós estarmos no Under Dark. Tipo, eu estava a ir de uma cidade para a outra procurar um trabalhinho como mercenário com as minhas capacidades. E, a seguir, vou na floresta, levo uma cassada na cabeça, estou inconsciente e acordo numa carroça com um leão. O que é que é que é que eu fui trazido? O Brian explica que ele foi apanhado aqui porque a mulher dele era Madraw Elf, que era a Sealing. E ela um dia desapareceu. E ele não sabe, pá, não sabe o que é que veio acontecer. Sabe se ela foi morta ou se foi raptada, não sabe. Ela anda à procura dela. Eventualmente chegou ao Under Dark, que é onde vêm os Drau Elves. E andava aqui à procura e, pá, foi capturado, né. Ele não é tipo um guerreiro, é um investigador, né. Foi capturado e, pronto, ele ainda está a tentar descobrir o que é que terá acontecido à mulher dele. Ou seja, isto ainda continua a ser o plano dele quando chegar em uma cidade a ver se consegue arranjar alguma pista. Os meus pais foram assassinados e vim à procura de vingança e fui capturada no Under Dark. Por que de quem me vingar estava no Under Dark? Eu fui presídio. Foi um Drau que vinha connosco, que fugiu connosco, que era nosso companheiro, que me roubou por algum motivo. Trouxe umas costas. Pensava que eu era um robotata ou alguma coisa qualquer lá da minha terra. E pronto. Sarif. E quando ele diz este nome, todos os outros ficam em silêncio e olham para o chão. E vocês dois percebem que houve aqui qualquer coisa recente com este Sarif. O Brian tem a mão ao peito e está a olhar a sério para o chão. Alguém morreu? O urso olha tipo com aquela cara de estúpido ou poesaco. Não. Estão a festejar a vida. O Brian começa a perguntar o que é que vocês fazem da vida, se vocês são virtudeiros ou... Eu sou um naturalista, mas como ser naturalista não paga as contas, tive de tornar-me aventureiro slash mercenário. Dito isto, se a ideia for pegar fogo a florestas e matar animais, não me convido em que eu não estou interessado. Eu quanto mais conheço as pessoas, mais gosto dos animais. É mais ou menos a maneira de pensar. Por isso é que tu estás bem aqui com... Ah, sim, era o que eu ia dizer a seguir. Da parte toda, as duas pessoas que me chamaram a atenção logo da run, que é o gajo com o pé de leão e o gajo com a cabeça de corpo. O resto do pessoal eu tenho um bocadinho de pé atrás. É pá, não é que me confie, até porque acabaram-me de salvar, como é lógico que têm logo pontos a favor. Mas provavelmente se estes me pedirem um favor é mais fácil eu acatar de imediato do que se for um dos outros. Se é que me faço entender. E antes de vires para aqui, o que é que tu fazias? Eu era basicamente um caminhão de sem destino. Floresta em floresta, aldeia em aldeia, e ajudando aqui e ali, mas é como eu digo, só isso não paga as contas. As minhas aptidões, por assim dizer, recaem um bocado na religião, e a minha religião basicamente do Deus é a natureza. Não há propriamente uma entidade externa, mas sim o que nos rodeia. Eu pergunto também ao urso o que é que ele fazia antes. Eu sou um peixe no rio. Sou um pássaro. Eu vou lá para o vento. Eu vou lá para o vento. Eu vou lá para onde a maré vai e eu vou com ele. Espero que isso nos... Pode ser que isso contribua também que a gente estão aqui à procura de vídeo e não sei o quê. Finalmente, agora a pergunta se calhar mais relevante, eu pergunto com vocês quais são os vossos planos. Nós estamos a ir para uma cidade que é Flubububub. Pronto, e depois a partir de lá, não sei, vamos eventualmente tentar sair do Under Dark ou não sei. Depois a gente se calhar vamos pegar na carroça e se alguém a quiser transportar. E eu não sei se vocês querem vir com a gente ou como é que querem fazer. A minha possibilidade de sobreviver com companhia cresce exponencialmente para sair sozinho. Portanto, já, eu vou com a vocês que quiserem. Eu, quando fui abordado, estava a transportar um grupo de casucos, borboletas e, infelizmente, já não sei o destino delas. Porque estes macacos... Macacos não, isto me ofenda para ter se visto da natureza. Estes idiotas. Olho à minha volta e não vejo verde, não vejo plantas. Tudo sem vir aqui. Vou tentar plantar aqui alguma vida. Mas não tenho sementes comigo, preciso... Ok. Então, se quiseres veres que a gente vai parar até Flububububub e a gente compra lá mais coisas? Pode ser, pode ser.